Vem prazer com a paz, vem prazer com o amor Vem meu nome, eu vou, eu vou, o seu sorriso nos for Traga um todo dia, cheio de alegria Vem mostrar pra gente como é bom viver com o pente O ano que passou deixou minhas chances pra enxerguer Só vou marcar as coisas boas e o resto esquecer Vamos juntos ver a torcer Vamos estar juntos nessa Vamos pro memorar essa grande festa Show da Virada Oferecimento Felicitar Irresistível para toda hora É da Vitarela Experimente